Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 21 anos, moro na cidade de Balneário, no estado de Santa Catarina. Bom rapaziada, hoje mano, nós encontramos uma trilha abandonada, rapaziada, isso mesmo. Eu tô, então eu e o Kenel aqui... Nossa, parece que eu vi um bagulho lá agora, mano. Parece que eu vi um bagulho branco passando lá, mas enfim, rapaziada. Mano, já tô com medo, já, logo no começo do vídeo, eu encontrei uma trilha abandonada, mano. Acho que você deve ter visto em alguns vídeos meus aí, que eu gravei com o meu irmão lá na Garufa da Bista. Que eu falei que tinha uma trilha e eu ia um dia visitar essa trilha, né? Entrar e descobrir o que que tem nessa trilha. E hoje eu juntamente chamei o Kenel aí, que tá comigo aí, ó. Fala rapaziada. É, eu chamei o Kenel, mais o Juan ali, que tá ajudando nós gravar aqui, mano. Nós vamos entrar nessa trilha abandonada aqui, rapaziada. Olha essa trilha, mano. Tá totalmente abandonada e faz muito, muito tempo mesmo que eu não entro aqui. Mano, eu entrei faz acho que mais de 5 anos que eu não venho nessa trilha. A gente agora vai entrar pra ver igual o que que tem aí dentro. Se tá realmente abandonada, o que que tem no final dessa trilha. Mano, eu vou mostrar tudo pra vocês aí. E o Kenel vai tá entrando junto comigo aí. A gente vai... Só bora, rapaziada. Só bora mesmo. Já tô com medo, mano. Não sei o que nos espera aí. É uma... Totalmente uma mata fechada, mano. Né? E só a trilha mesmo. A trilha totalmente abandonada. Né? Não tão fazendo manutenção. Faz muito tempo que tá parada essa trilha. Beleza, rapaziada? Então, mano. Se você gosta desse vídeo de terror, mano. Né? Esse vídeo tá saindo aí na parte da noite, né? Que é um vídeo de terror pra vocês terem assistido aí. Bem legalzinho. Como é dar uma pipoca. E assim no meu vídeo, mano. Gosta de vídeo de terror? Deixa o like, mano. Comenta aqui abaixo o que que você achou do vídeo. Se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal. Que eu vou tá sempre trazendo aqui. O Kenel e o Juan saíram lá de Criciúma, mano. Só pra poder me ajudar a gravar esse vídeo, mano. Sendo que a gasolina tá cara, mano. Então, imagina, rapaziada. O que que eles tão fazendo pra poder só me ajudar a gravar esse vídeo, mano. Então, ó. Fortalece no like aqui. Que se tiver bastante like, mano. Na outra semana eu trago mais um vídeo pra vocês. Na semana que vem. Beleza? Então, ó. Partiu a mais um vídeo de terror. Fui. Bora. Rapaziada. Aqui já começou já a trilha, mano. Vou ligar agora a minha laterna pra poder ajudar. ajudar um pouco aqui. Mano, galera. É totalmente abandonada. Né? Olha aí. Tem uma... A mata... A mata mesmo. Olha aí. Tudo mata fechada mesmo, mano. Ó. Mano. Vocês vão ver. A quadratão ficou totalmente abandonada, mano. Ah, e eu não contei também. Que segundo moradores aqui da região. Eu já contei até num vídeo do canal. Essa floresta. Essa floresta que cerca essa trilha. Ela tem a fama de ser mal assombrada, né? Tem até um avô de um colega meu que trabalha comigo. Ele me contou que nesta floresta aqui, mano, já aconteceu coisas macabras, uma coisa... Mano, assustadoras. Então, por isso que isso me motivou mais ainda a estar vindo aqui gravar pra vocês esse vídeo dessa trilha abandonada. Beleza? Então vamos seguir aqui na quadratão. Olha. Essa floresta até já bugou já aqui, ó. Tu, Edu. Você tá maluco, mano. E só pra deixar também bem explicadinho pra vocês, mano. O tempo hoje tá muito louco, rapaziada. Uma hora chove, uma hora parece chover, mano. Tá muito doido mesmo esse tempo. Então, a gente tá aqui gravando agora pras nossas câmeras que são caras pra caramba, mano. E pode do nada começar a chover, mano. E molhar tudo os nossos equipamentos, mano. Então olha o que a gente tá passando pra poder trazer tudo isso aqui no canal. Ó. Totalmente abandonado. Olha aí. Não tem mais cerca, não tem mais nada, ó. Pode ver que tinha cerca, mano. Olha ali. Tem todas as paradinhas pra poder botar aqui, ó. Ó. Tá toda quebrada, mano. Olha só. Toda detonada essa trilha, mano. Dá até uma dó, mano. É uma parada que era bastante frequentada. Olha aí. Tem uma cerca, passa uma outra trilha ali do lado, ali, ó. Olha aqui. Já começa por aqui, rapaziada. Olha aqui, ó. Mano, um por vez só pra não ir cair, rapaziada. Pelo amor de Deus. Aqui do lado não sei se é com a comunidade privada ou o quê, mas alguma coisa tem ali do lado. Ô. Tem alguém aí? Tua, tua. Tem um descampado bem aberto, ó. Vamos botar aqui, rapaziada, ó. Pelo amor de Deus. Mano, galera. Olha isso aqui, mano. Olha essa trilha, mano. Se nós... Mano, se inventar onde tiver que correr aqui, mano, nós estamos ferrados, rapaziada. Vamos por ver, pelo amor de Deus. Vamos pegar lá agora, ó. Bora, bora. Rapaz. E aí, Keniel, o que tá achando assim, né, mano? O primeiro... Keniel foi o primeiro que queria ficar em casa, mano. Queria ficar lá no carro, lá com o Jesus. Agora você ia atacar, né, gente? É, 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 é. Tem uns galhos secos, né, cara? É estranho? Pois é, mano. Dizem que tem relatos de corno seco aqui também, cara. Agora eu não sei. Não sei se é realmente verdade, mano. Agora eu falo, ó. Tu é doido, não tinha... Nossa, mano. Tá seco a árvore, rapaziada. Não entendi, mano. Deixa eu pegar isso aqui direitinho. É, ó. Choveu e a árvore tá totalmente seco. Olha aqui. Totalmente seco, rapaziada, ó. Nossa, mano. Ó, não tá molhado, ó. Não tem aparência de molhada nada, ó. Totalmente seco, ó. Ô, tem alguém aí? Pois é, não tá molhada. Não tá completamente seco, cara. Dizem que é o mais equilíbrio, tá ligado? Mano, eu não sei, sinceramente. Eu sei que nesta floresta seco há coisas assombradas. Tá com medo, né? Nossa. Não, e eu não tenho esse produto de frio, cara. Eu tô tremendo de frio aqui, velho. Eu tenho que comprar alguns equipamentos pra esse tipo de vídeo, mano. Tô totalmente desequipado. Tô com uma arma, uma lanterna, tá ligado? Então, eu tenho que realmente comprar equipamentos pra poder gravar esse tipo de vídeo pra vocês, mano. Pra mim, né, tem um pouco mais de preparado, né? Pode só clicar. É, tá fechado. Totalmente fechado. Ô, cara. Não. O que, nego? Ah, não. Eu esquetei. Para, cara. O que? Olha isso aqui, cara. Nossa. Ô, cara, ô, ô. Para, para. Não, só eu que não escutei. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Onde, cara? Para. Só eu que não escutei, mano. Ô, cara, ô. Fiz assim. Tá. O que que fez? Fiz assim. Ó, ó, ó. Não, aqui, cara. Foi? Aqui, ó. Fui. Aqui, ó. Escutei e passaram. Estamos só gravando. Nossa, legal. Tu é doido. Não. Não foi só tu aqui, né? Olha. Olha isso aí, cara. Nossa, legalzinho. Pegou, pegou. Tá porra, velho. Tem que ver se pegou no vídeo, mano. Eu não escutei. Vamos continuar, vamos continuar. Bora. Bora, bora, bora. Vamos continuar, vamos continuar. Tá quase. Alô, alô. Olha aqui, olha. Nossa, mano. Olha, totalmente fechado o bagulho, ó. O cara não tá me fazendo aqui, né? Onde é que eu vim me metendo? Ó, olha só. Olha como era uma parada turística mesmo, olha só. Ah, é? Aqui, provavelmente, tinha alguma plaquinha informando sobre a trilha, ó. Tá vendo, ó? Aqui, provavelmente, tinha uma plaquinha informativa aqui, ó. Com certeza. E lá, eu acho que é o loteamento, ó. Tem um loteamento ali, ó. Ó, essa, essa é o loteamento, ó. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Estranho como, por que que ela foi tão... Tipo, eu não entendo por que que foi abandonada aqui, tá ligado? Eu não entendo, mano. Ó, pode ver que tem banco. Não foi nenhum de vocês que fez o quebrado lá? Não, eu nem... Mano, pra te ver, eu não ouvi. Eu não ouvi. Fizeram banco aqui, ó. Mano, eu juro pra vocês, tá ligado? Eu escutei. Sério. Vamos. Vamos lá, irmão. Mano, ela não vai, ela não acaba. Ela não para, cara. Não, calma. Ela vai fazer a ponta. Será? Não, ela não vai fazer a ponta. Ó, minha lanterna. Olha, olha. Oi, minha lanterna. Nossa. Mano, tá totalmente... Ó. Ó. Foi um fofo já. Ela tá fraca, cara. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu tirei o... A outra iluminação não tá parecendo nada. Ó, foi um fofo já, minha lanterna. Tem que usar o celular agora. Deixa eu desligar ela aqui. Ó, meu Deus do céu. É, rapaziada. Eu acho que a energia tá tão negativa que chegou até sugar a energia do meu, da minha lanterna, mano. Vou usar o celular mesmo e bora pra cima, rapaziada. Mas não vamos parar, não, mano. Aqui também tá bem seco. Só bora, só bora. Só bora. Vamos pro celular, mas vamos pra cima. Porque aí, cara, tem que carregar a minha lanterna. Faz tempo que eu não carrego ela. Aqui já é o alantamento aqui, ó. Tá ligado? Mas vamos ver ela nunca mais lá. Aqui é o fim da trilha. Pá. Essa árvore estranha. Ai. Chegou no fim. Aqui é o fim da trilha. Pô, parece que ali tem uma casa, né? Opa. Parece que ele tem uma casa abandonada, né? Tem, ó. Ó lá. Galera, não dá pra ver. Porque tinha que ter a lanterna. Tem a lanterna, mas lá... Mas ali tem. Aqui na frente, rapaziada, tem uma casa abandonada, tá ligado? Tipo um banheirinho, alguma coisa assim, mano. É, mano. Mas isso, isso... Talvez, né? Só de dia pra mostrar, mano. É, de dia. Mano, o que tu achou, mano? Dessa trilha? Cara... Aquela voz que tu escutou lá, mano. Não foi normal, cara. Não foi, Deus. Eu fiquei, só que eu tava por último. Cara, eu te juro, cara, que eu vi alguma coisa passando por mim, cara. Tu viu que eu me arrepiei, cara? Imagina, mano. Eu também escutei. Só o Juan, que tá gravando pra nós aqui, que não escutou essa voz, tá ligado? Mas eu, eu, lucidamente, eu fiquei achando... Não foi? Foi, cara. Foi mais ou menos assim, cara. Cara, do nada, eu senti uma coisa passando por trás de mim, cara. Não sei, pensava que pode ser o medo, mas não é, cara. Mano, sinceramente, ó. Começou a chover agora, mano. Vamos chover. Nós tamo ferrados, nós temos que voltar toda essa trilha. Mano, nós temos um f***, velho. Esse equipamento vai molhar tudo, velho. Rapaziada, nós vamos ter que finalizar o vídeo. Finalista, finalista. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Para, para, para. Rapaziada, mano. Levemos um banho, rapaziada. Sério mesmo. Vocês viram aí? Eu ia finalizar o vídeo, nós chegamos no final da trilha. Eu ia finalizar o vídeo com vocês. Eu falei assim, ó. Nós temos que correr que começou a chover, mano. Olha aí. Olha o nosso estado, rapaziada. Tô todo molhado mesmo. E, galera, mano, a trilha realmente é macabra. É assombrada, mano. Eu e Kenel, a gente ouviu barulhos lá. Uma pessoa sussurrando, assim, ó. Se vocês viram o vídeo, mano, no minuto certinho, marca aqui nos comentários que a gente vai estar olhando certinho, mano. Talvez na edição eu não vou conseguir ver, mas eu vou tentar dar uma olhadinha, ver se eu escuto, se eu sussurro. Mas se vocês escutarem, mano, deixem nos comentários no minuto certinho que eu vou ver depois, beleza, rapaziada? Galera, pra vocês verem que é realmente assombrada, mano, o Kenel acabou cortando o dedo, mano. Acabou se machucando o dedo, cara. Botei um papel ali. Só mostra aqui, ó. Só mostra aqui, assim, um pouquinho, um pouquinho só. Que o YouTube corta. E aí, gente, ó, Kenel. Tá sangrando, mano. Realmente, o Kenel cortou o dedo na trilha assombrada, rapaziada, né? Eu nem sei como é que eu vou colocar o título desse vídeo, mano, porque foi do nada. A gente veio, a gente decidiu entrar e entramos, tá ligado? Mas é uma trilha totalmente abandonada. E assombrada também, rapaziada. Porque realmente, mano, o bagulho é sinistro. Todos nós três aqui, bem no ponto crucial, que é no meio da trilha, a gente quase ficou sem saída ali, mano. A gente tava meio que... Dá uma sensação que tinha alguém presente com nós, tá ligado? Vocês viram que eu tava todo arrepiado no vídeo. E não é mentira, rapaziada. O arrepio, ele demonstra quando a gente sente presença de espíritos sobrenaturais nessas paradas aí, tá ligado? E eu realmente sou uma pessoa que acredito nessas paradas sobrenaturais. E, mano, eu tenho total respeito também. Só que eu gosto de entrar nesse lugar mal assombrado aí e gravar pra vocês, rapaziada. Logo, logo, mano, esse quadro vai estar ficando cada vez melhor. Tô comprando novos equipamentos pra poder gravar esse tipo de vídeo. E logo, logo, também eu vou comprar talvez alguns trajes, alguns equipamentos pra poder melhorar mais ainda a qualidade dos vídeos pra vocês. Então, mano, ó, não esquece de deixar o like pra mim, cara. Deixa o like aí pra mim, mano, rapaziada, pra me ajudar. Se vocês querem mais esse quadro aqui no canal, que eu vou estar trazendo toda semana pelo menos um videozinho de lendas aí pra vocês, mano. Eu não tenho o nome do quadro ainda, mas pra mim é um quadro de lendas aqui do meu canal. Também não esquece de dizer, ó, ali, lá no canal do Keniel, vai estar aqui, ó, no primeiro link da descrição, o canal dele. E vai estar gravando o vídeo também. E vai estar postando no mesmo dia que eu, ou outro dia também, mas acessa o link aqui no primeiro link da descrição. Se inscreve no canal dele que a gente vai estar gravando vários vídeos agora. A gente tá fechando uma parceria, né, e posta um vídeo bem legal, bem da hora também. E, mano, se inscreve lá. Queria agradecer também ao Juan aí também, que tá me ajudando aí na gravação aí. Nosso gravador, editor, mano. O cara domina aí, o brabo mesmo da descrição. Muito obrigado, Juan. Tamo junto, mano. Precisando. E é isso aí, rapaziada, mano. Vamos ficar no vídeo por aqui, senão logo, logo vai chover, mano. E eu não quero tomar outro banho desse aqui. Fechou? Deixa o like, compartilha o vídeo. Se quer no canal, se não for isso, que tamo junto. Forte abraço. Valeu, a nós e... Tchau, tchau.